O Diogo, ontem a tarde, policiais militares faziam um patrulhamento ali nos fundos do Jardim Paraíso, na região norte, quando viram duas pessoas em atitude suspeita e tentaram a abordagem. Os dois rapazes saíram correndo, só que abandonaram pra trás um pacote com munições de fuzil. Olha só, virou festa, né? É meio encardido essas munições. Tá, tá bem ferrojadinho, né? Aí, sei lá, munições de fuzil e também uma lá que parece .40 ou .45, não dá pra definir aqui, mas fuzil tá definido ali, essas munições desse tipo de armamento, armamento pesado, né? 7-6-2 que ela disse, será? Eu não conheço muito também, não. 7-6-2, aquela S10-7-2, ô louco, rapaz. Viu esses coletes que os nossos policiais têm aqui, não segura isso aí, não. Não segura de jeito nenhum. Não segura não, hein? Não segura não. Os rapazes saíram correndo, abandonando aí essas munições. A polícia fez um cerco lá no bairro, mas infelizmente nenhuma pessoa foi presa. Agora, o que chama a atenção é que os policiais civis há 20 dias ou um pouquinho mais apreenderam um fuzil lá na região do São Jorge. Semana passada, nós estivemos lá no outro trabalho, mais munições de fuzil também. Ou seja, tem fuzil naquela região. Perigoso. Fuzil. Muito perigoso o armamento. Perigoso. Perigoso.